Você consegue absorver tal energia de uma força tão intensa que ninguém vai conseguir te parar. Por quê? Cara, você se ama. Então você tá preocupado com a outra pessoa? Não. Você primeiro preocupa-se com a sua essência. Se for bom pra você, você vai. Se não, é o famoso F. É, dá uma vontade de falar. Aí eu falo, cara, por que eu falo muito na regra do ADEMP, cara? Porque a galera me pergunta assim, isso eu vou falar pra você, eu recebo algo em torno, a gente fez uma média hoje, quase mais de 40 mensagens por dia, mais de 40 mensagens por dia no YouTube, né? E fora no direct, somando direct, somando também as mensagens do WhatsApp, dizendo assim, me ajuda a parar de sofrer. Jack, como eu paro de sofrer nesse momento que minha ex ou meu ex me largou? Então, quando eu ouço isso, muitas vezes o que eu vejo ali? A pessoa espera um hack, uma sacada, uma coisa que tipo, porra, vai acontecer. Só que nem todo mundo tá no coach, o diferencial tá ali. Claro que também tem coisas que vão passar dentro dos cursos, o passo a passo. Então, a regra do ADEMP é o seguinte, isso eu posso colocar pra vocês. A primeira coisa, ADEMP, A, ame-se, D, desenvolva-se, E, evolua, M, mude o foco. Se fosse do Clube do Jack, eu falaria outra coisa, mude a P do foco, né? E P, permita-se ao novo, cara. ADEMP, mano, ame-se, desenvolva-se, evolua, mude o foco e permita-se ao novo. Se você seguir o hashtag ADEMP, sabe aquela coisa? Então, eu falo pra vocês, a partir de agora, quem falar pra mim assim, Jack, como eu paro de sofrer? Hashtag ADEMP, parceiro. É aí, segue essa linha que você sai da sofrência. Prazo pra isso, cara, não mais tardar, não mais tardar 10 dias. Por quê? Os primeiros 3 a 4 dias vão te machucar. Mas, irmão, quando você começar a respirar um novo ar, e quem fez o coaching, quem passou por isso, sabe que tem galera aqui dentro, não vou citar nomes, mas tem galera aqui nas mensagens que já passaram com essa pegada, fizeram a regra do ADEMP, mudou o jogo, sabe o que eu tô falando. O negócio leva você a outros caminhos. Por isso que, muitas vezes, a galera vem pra mim e fala assim, Jack, leva a mão, não, mas eu não quero mais fazer a Reconquista, não. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Agora, eu tô tão focado em mim, nunca imaginei estar nesse patamar, nunca imaginei que mulheres desse patamar olhassem pra mim, nunca imaginei que homens nesse nível viessem conversar comigo. É interessante isso, né? Aí você nota o quanto que essa pessoa se sentia pra baixo. E tá errado, mano. Porque cada um de nós tem um valor diferenciado, entendeu? Exclusivo. Cada um de nós tem um DNA único. Só existe um de nós. Cara, então você já começa que você já é diferenciado. Você só tem que fazer a coisa girar. Esse é o contexto maior da coisa. Então, quando você usa, eu falo pra você, cara, se você usar a regra, o hashtag ADEMP, parceiro, ninguém te segura. Seja homem, mulher, LGBTQIA+, em quantas letras você quiser colocar. Se você usar essas regras, você vai com tudo. Na vida dos relacionamentos, conquistas, né? Que são outros pontos aí particulares. E principalmente no seu mundo profissional também. Por quê? Porque você fica diferenciado, mano. Você consegue absorver tal energia de uma força tão intensa que ninguém vai conseguir te parar. Por quê? Cara, você se ama. Então, você tá preocupado com a outra pessoa? Não. Você primeiro preocupa-se com a sua essência. Se for bom pra você, você vai. Se não, é o famoso F. É, dá uma vontade de falar. É que no clube eu falo. Vai aqui, eu não posso. Só se você não sabe o que é o clube do Jack, faça parte, né? Plano trimestral e 297 por ano. Façam por ano, irmão. Isso é o Jack Flix. Tem muita coisa chegando, né? A gente já vai lançar a segunda temporada na virada do ano. E se prepara. E se prepara. E se prepara. Obrigado.